Prisma AgroCast. Cultivando o Seguro Rural. Olá, sejam bem-vindos ao Prisma AgroCast. Cultivando o Seguro Rural. A Prisma Agro, como vocês já sabem, é uma empresa especialista em soluções para seguro rural. Neste episódio de hoje, falaremos sobre o seguro rural de um ponto de vista que vai além da produção rural. Isso mesmo. É muito importante que o produtor rural se atente também ao seu maquinário, armazenagem da sua valiosa produção, o seu patrimônio, a infraestrutura. E o seguro rural possui também soluções para gerenciar esses riscos associados a essas áreas do agronegócio. E hoje, vamos abordar como o seguro rural ajuda a garantir que os produtos cheguem com segurança ao destino final e que os produtores podem fazer para minimizar os riscos ao longo da cadeia de produção. E para falar sobre as questões de riscos patrimoniais e de infraestrutura na produção agrícola, estamos com dois convidados aqui hoje. Cátia Rucco, que é superintendente de agronegócios da MAPRF Seguros. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Bacana. E Joaquim Neto, que é superintendente de produtos agro da Tóquio Marine. Olá, Vanessa. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, para começar o nosso bate-papo, vou fazer uma primeira pergunta para a Cátia. A gente tem dados que mostram que o número de furtos de animais no Brasil aumentou em 10% segundo o Ministério da Agricultura. Cátia, conta para a gente quais são os riscos patrimoniais mais comuns e quais são os seguros mais contratados pelos produtores rurais relacionados a esses riscos. Excelente pergunta. A gente vê, ao longo do tempo, realmente o número de furtos aumentando consideravelmente. E é importante que o produtor se proteja cada vez mais contra esses riscos. Mas o roubo não é o único risco. Quando a gente fala em seguros patrimoniais rurais, a gente costuma dividir entre dois grandes grupos. Um que são as máquinas e os equipamentos, e o outro que é o seguro das estruturas das propriedades rurais. E daí entra os mais diversos riscos. Por exemplo, entre máquinas e equipamentos, a gente faz seguro desde o arado até uma colheitadeira de algodão, que são as grandes máquinas, que tem toda uma tecnologia enorme por trás delas. E das propriedades rurais, a gente abrange também todos os tipos de seguro. Desde a propriedade de um produtor de grãos, por exemplo, quanto também a criação de animais. Um aviário, uma pocilga, que são riscos completamente distintos também. Então, a gente consegue personalizar as coberturas para atender esses diversos riscos. Então, uma máquina, por exemplo, ele tem o risco de roubo, ele vai ter o risco de incêndio, ele tem o risco de um dano elétrico. Quando a gente fala das propriedades rurais, eles têm outros riscos envolvidos na atividade. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, de um aviário. O aviário, o dano elétrico é um dos principais riscos. Então, ele também tem cobertura de seguro. Assim, contra incêndio, o vendaval, que costuma destruir propriedades inteiras, dependendo da velocidade do vento. Então, é um tipo de seguro que é personalizável. A gente consegue personalizar ele de acordo com o perfil do produtor, com a atividade que o produtor exerce, e até dependendo da região que ele está situado. A gente sabe que, estatisticamente, a região sul existe um risco de incêndio maior do que a região sudeste. Então, ele consegue também personalizar para ele realmente estar protegido contra os principais riscos, tanto da atividade quanto da região que ele atua. Interessante você falar dessa questão dos incêndios, que a gente tem tido um aumento muito grande de incêndios no campo. Isso acaba afetando a infraestrutura. Como, Joaquim, se você puder falar para a gente, como que os seguros agrícolas podem ajudar a proteger contra esses riscos patrimoniais relacionados aos incêndios, por exemplo? Veja só, Vanessa, no momento do inverno, nós temos uma menor incidência de chuvas. E é nesses momentos onde existem a maior frequência de incêndios. Eles podem acontecer em todos os lugares do país, e, principalmente, na área agrícola, existe uma dificuldade muito grande de combate a esses incêndios. Então, quando eles acometem canaviais ou acometem florestas, eles acabam com o vento gerando fagulhas e acabam se propagando de forma muito rápida, podendo atingir a casa do agricultor, as instalações, até, em alguns momentos, chegando ao próprio maquinário dos agricultores. E ele ficando sem essas instalações, sem essa propriedade rural, vamos dizer, segurada, ele pode sair da atividade, ele pode descontinuar a sua produção e o seu fim, a atividade agrícola. Então, é muito importante que os agricultores contratem um seguro das benfeitorias e todas essas instalações, e que esse seguro pode incluir a cobertura de incêndio. E o que são os seguros multiriscos? Quando eles englobam mais de um produto, então, não só o equipamento, mas também as instalações. Não só o incêndio pode desenvolver essas perdas, mas, como a Kátia mencionou anteriormente, vendaval, o próprio dano elétrico dentro da residência pode gerar um incêndio. Muito bacana. E, Kátia, conta para a gente agora, na sua experiência, no seu dia a dia, esse processo de análise de riscos para a elaboração de uma pólice de seguro rural. Como que ele acontece? É uma metodologia muito dinâmica. Então, a gente vê essa metodologia mudando ao longo dos anos, e é natural que ela mude ao longo dos anos, porque, conforme a gente vai tendo mais dados e até conforme o clima vai mudando, outras análises têm que ser feitas para você ter realmente uma pólice que cubra todos os riscos do produtor, que englobe tudo o que o produtor precisa. Então, a metodologia utilizada, a gente olha bastante tanto a atividade do produtor, então, qual atividade esse produtor exerce, e também um pouquinho do perfil desse produtor. Eu estou falando de um produtor, de um pequeno produtor, onde as estruturas que ele tem não são tão tecnificadas, não são tão tecnológicas, então, ele precisa, talvez, de um seguro mais básico, que não englobe tanto um obstáculo em solo, por exemplo, ou não, ele já tem uma estrutura mais tecnificada, onde, obrigatoriamente, ele precisa contratar outras coberturas, como o dano elétrico, como as coberturas específicas para silos, por exemplo. Então, é muito importante a gente analisar, não só a atividade que o produtor exerce, mas um pouco esse perfil do produtor, onde esse produtor se enquadra, e qual seria a estrutura de apólice de seguro que ele teria uma cobertura mais completa. para evitar, muitas vezes, ele ter uma apólice de seguro, mas, quando ele realmente precisa acionar essa apólice de seguro, não tem a cobertura que ele precisaria naquele momento. Então, é importante olhar o perfil do produtor, todos os riscos envolvidos na atividade dele, e conseguir modelar esse seguro, que é um seguro multirrisco, e encaixar nessa necessidade do produtor. Complementando a Kátia, temos aí a função do corretor de seguro, a Prisma Agro, justamente para identificar a melhor necessidade do agricultor para a contratação do seguro. Então, a infraestrutura, como o produtor rural cuida do seu maquinário, do seu ambiente, de toda a sua estrutura, faz muita diferença na hora de você contratar uma apólice. Sem dúvida nenhuma. E, em relação a esse tema da infraestrutura inadequada de uma propriedade, pode aumentar os riscos patrimoniais e afetar a cobertura do seguro. Quais são as dicas que você tem para passar para os produtores, para eles se prepararem para essa contratação, se estão com a infraestrutura inadequada, por exemplo? Alguns pontos são bem importantes na análise desses riscos. O primeiro deles, vamos dizer, são cercas vivas, que protegem com relação a ventanias, para diminuir a incidência de perdas. Um outro é a questão elétrica, se ele tem uma boa rede de transmissão elétrica. Pode ser que essa rede esteja com algum problema e acaba desenvolvendo outros danos na propriedade. Tudo isso deve ser feito no momento da contratação do seguro. Complementando, a gente vê o fio desencapado, por mais que seja pequeno, quando a gente vê essa característica em uma propriedade, ela aumenta consideravelmente o risco de incêndio, por exemplo. A gente tem os hidrantes. Então, cada vez mais, dependendo do tamanho da propriedade, é importante que tenha os hidrantes dentro da propriedade. Então, quanto mais protecional o produtor tiver, isso diminui o risco dele e também diminui o risco da seguradora, fazendo com que a pólice leve em consideração todos esses protecionais. Fantástico, Cátia. E, brincando o que você estava falando, em relação a toda essa questão da infraestrutura, a questão do armazenamento. Como que essa armazenagem pode afetar e minimizar os riscos relacionados ao transporte, processamento? E quais são essas condições que afetam a segurança dos alimentos e dos animais? Quando a gente fala em silos, você ter a eração, você ter a volumetria do silo, é fundamental. Hoje, acho que não é viável você ter um silo e não ter tudo isso, porque o risco é muito grande. E a perda para o produtor também é muito grande. Então, ele ter o tamanho adequado para armazenar a quantidade de grãos adequado para o tamanho do silo, você ter toda a tecnologia hoje envolvida na armazenagem dos silos, isso evita a combustão espontânea, evita também a perda de qualidade em algumas vezes do grão. Então, o produtor se atentar a tudo isso é fundamental. E todas essas questões, elas são quantificadas dentro da contratação desse seguro? Sim, tanto que existem perguntas, um questionário onde, de acordo com as respostas que ele tem de proteccional, elas se enquadram em algumas categorias, mas faz parte, sem dúvida nenhuma, da análise do risco da seguradora. E, auxiliando na resposta da Kátia, o seguro não se presta somente para repor o valor indenitário, mas sim também para auxiliar o agricultor na gestão de riscos. Pode acontecer que um silo, por conta de alta umidade, ocasione essa combustão espontânea. Isso pode ser não só uma perda financeira, mas até de vidas que estejam ali trabalhando no local. Então, se o produtor rural está em dia com o seguro dele, com a infraestrutura, ele está se protegendo de várias outras questões? Sem dúvida, o seguro serve como indutor de tecnologia para o campo também. Então, é uma das funções do seguro. É, cada vez mais que eu estou aprendendo sobre os seguros agrícolas, eu estou ficando fascinada sobre esse assunto. Joaquim, conta para a gente um pouquinho dos riscos enfrentados pela pecuária. Como o seguro pode gerenciar esses riscos? Hoje em dia, o seguro pecuário tem crescido bastante no país, mas ainda é um percentual bem pequeno. Principalmente, garante as questões de mortes por acidentes e doenças. Mas, algumas delas mais necessárias ou mais contratadas quando de uma maior concentração de animais. Então, quando a gente fala de granjas leiteiras, fala de granja de suínos, aviários, e até confinamento pecuário de bovinos. São nesses momentos que o agricultor tem maior interesse em contratar o seguro. Que bacana. A gente sabe hoje que no Brasil tem mais cabeças de boi do que pessoas. E o tanto que o seguro rural voltado para os animais hoje são importantíssimos, principalmente para o produtor nesse quesito. E em relação aos profissionais que atuam com esses seguros, quais são os desafios que eles enfrentam para elaborar essas apólices nas coberturas de riscos patrimoniais? Acho que é esse entendimento. Você levar em consideração, é difícil enquadrar todos os produtores em uma única categoria. Então, você precisa olhar para produtores especificamente. Então, produtor a produtor. Entender um pouco quais são os riscos envolvidos na atividade dele. E também, aonde o seguro se encaixa melhor. Pegando um pouco o gancho da outra pergunta, um produtor de leiteiro, por exemplo. Ele tem o risco não somente dos animais, ele tem o risco da ordenhadeira, por exemplo. Ele tem o risco das estruturas da propriedade. Então, é importante na hora que se analisa o produtor, levar em consideração como um todo. Você não pode separar, eu vou me proteger metade. Você tem que se proteger do completo. E não só as estruturas também, as máquinas. O quão comum é você ter uma colisão, um obstáculo no campo. Então, o quanto isso traz de perda financeira para o produtor. Como é importante o produtor estar protegido contra esses acidentes. Então, cada vez mais isso tem trazido à tona. E o produtor tem visto como é imprescindível a contratação do seguro para ele mitigar o risco da atividade dele. A atividade agrícola já é uma atividade que envolve muitos riscos, por natureza. E não tem como a gente fugir disso. Mas o seguro está para mitigar esse risco. Então, o produtor tem que cada vez mais utilizar o seguro como mitigador real do risco dele. De maneira geral, as seguradoras analisam três pontos. O primeiro deles, regionalmente. Então, existem diferenças regionais. Por exemplo, os estados do sul têm maior cultura de contratação de seguro. Num segundo momento, como a Kátia mencionou, relacionado à atividade. Existem algumas atividades leiteira, suína, avicultura, pecuária de corte, que tem questões específicas de cada uma delas. E a terceira questão é relacionada ao tamanho do agricultor. Então, o quanto que ele investe em recursos financeiros, em tecnologia. E acreditamos que o primeiro a contratar o seguro acaba sendo o próprio equipamento, o trator. E existe uma relação muito próxima com o seguro de automóvel. Então, para o agricultor, para o pecuarista, para o produtor rural, o primeiro seguro que ele acaba contratando é o seguro do equipamento. Depois, ele acaba se interessando por outros tipos de seguro, que são esses que nós estamos comentando aqui. E entra no seguro patrimonial e de outras atividades rurais. Muito bacana. O produtor rural chegou para contratar o seguro. O que vocês recomendam? Contratar tudo de uma vez? Como é que é esse processo de contratação dos seguros para um produtor rural que ainda nunca se assegurou? A gente consegue adaptar o melhor modelo para a gestão do produtor. Se ele contrata em uma única apólice, para fazer o processo de renovação, é muito mais simples. Mas nada impede que ele contrate também em apólices diferentes, até talvez para casar um pouco com o fluxo de caixa dele. Então, não existe uma regra única. A gente consegue adaptar o modelo de contratação à necessidade do produtor. Kátia e Joaquim, vocês são profissionais de importantes seguradoras do mercado agro. O que vocês contam para a gente das tendências, inovações relacionadas ao seguro agrícola e como essas tendências podem impactar os clientes e o setor do agronegócio? De modo geral, o agronegócio brasileiro tem crescido bastante. E as seguradoras, como as nossas, que aqui estamos representando, têm focado exatamente nesse setor. O agricultor tem buscado investir mais em tecnologia e esses riscos são desconhecidos para ele. E as seguradoras podem ampliar a capacidade desse agricultor em fazer outras atividades e não só ficar relacionado a esses riscos que podem ser perdidos. De modo geral, os seguros rurais têm a distribuição tanto em seguro agrícola, seguro de penhor rural, que é aquele ligado ao financiamento, os seguros das propriedades rurais, de modo geral, incluindo os equipamentos e os seguros de florestas e pecuário. E falando nessas questões de inovação e modernização, no tema seguros e agrícolas, em relação às tecnologias, os drones, os sistemas de monitoramento, como que eles podem estar ajudando nessa gestão de riscos patrimoniais? Tanto o agricultor tem investido em tecnologia, como também as seguradoras têm utilizado dessas tecnologias para acompanhar esses riscos, seja através de satélite, seja através de drones, para facilitar a verificação dos danos, auxiliando o agricultor a identificação deles. Hoje, quando a gente pega o agro no Brasil, ele é um dos mercados mais tecnificados que tem. E essa tecnologia é constante. A cada dia a gente vê tecnologias novas entrando no mercado. E é importante tanto a seguradora quanto os produtores também estarem à frente dessa tecnologia e entendendo essa tecnologia. A gente pega, por exemplo, as máquinas. Hoje já é possível fazer o monitoramento de todas as máquinas à distância. Então, já existe um alerta quando é necessário fazer manutenção. Ela também gera um alerta quando a temperatura do motor está muito alta. Então, o produtor ter na mão esse tipo de tecnologia e as seguradoras entenderem essa tecnologia é importante, acho que, para o mercado como um todo. E a tecnologia ajuda o produtor a se organizar também em relação à eficiência das máquinas, à gestão da propriedade e garantir o seguro dela ocorrendo normalmente, sem nenhum problema, caso ele tenha algum risco. E, Kátia, conta para a gente agora o que falta para o produtor rural entender que ele precisa contratar um seguro rural. O mercado de seguro rural é relativamente novo no Brasil quando a gente compara com outros países do mundo. Então, eu acredito que seja um processo. E a gente hoje está nesse processo. Então, quando a gente olha cinco anos atrás, a gente viu um mercado muito menor do que ele é hoje. Mas, quando a gente olha para frente e vê cinco anos futuros, a gente imagina que o mercado esteja muito maior do que é o de hoje. Porque o produtor vem se conscientizando da importância de ter o seguro. O seguro não é só para o momento das perdas. É também para despreocupar o agricultor relacionado a essas perdas. Então, se acontecer o problema, ele sabe que ele vai estar sendo amparado. Então, ele tem que se preparar para contratar o seguro e ponto final. Exato. Bacana. A gente está chegando no final aqui do nosso segundo episódio. Queria agradecer a vocês pela participação. E fiquem à vontade aí para deixar uma mensagem final para o nosso amigo produtor rural que está aqui nos assistindo. O seguro, ele pode começar com o equipamento, mas ele pode atender toda a propriedade rural, em todas as necessidades do agricultor. A gente pode até chamar isso de o seguro porteira fechada, que atende o agricultor de uma forma geral. É importante o produtor rural procurar o corretor de seguro para o corretor de seguro ofertar todas as coberturas, todas as proteções necessárias. Quando a gente fala do seguro de armazenamento, é importantíssimo o produtor conhecer esse tipo de seguro, ainda muito pouco difundido no Brasil, e com risco muito grande, além de todos os outros. Mas que o produtor conheça quais são as opções de proteção que existem hoje. E, claro, quanto mais protegido o produtor, mais continuidade da atividade ele vai ter. Fantástico. Muito obrigada. Viu? Chegamos ao final deste segundo episódio do Prisma Agrocast, cultivando o seguro rural. E se você se interessou pelo assunto e quer saber mais, acesse o site da Prisma Agro www.prismaagro.com.br ou envie um e-mail para info.prismaagro.com.br Participe também deixando seus comentários, compartilhe esses episódios com a família, com os amigos, e vamos levar mais informações sobre a importância do seguro rural no Brasil. O Prisma Agrocast é produzido pela EPTV, em parceria com a Prisma Agro, empresa especialista em soluções para o seguro rural. Agradecemos muito a sua audiência e nos vemos no próximo episódio. Prisma Agrocast, cultivando o seguro rural.